Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly, se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao nosso canal, você pode se inscrever aí embaixo pra fazer parte da nossa família ou se tornar membro pra ter acesso a benefícios exclusivos. Só clicar no botão Seja Membro ou no link da descrição, tá bom? Hoje eu tô aqui, infelizmente, pra dar uma notícia que não é legal, uma notícia triste, e eu fiquei muito, muito chateada com isso. E, normalmente, na verdade, eu só comentaria no Twitter e no Instagram sobre o cancelamento da série. Mas essa série é uma série muito, muito importante pra mim. The Society é uma série que me ajudou a fazer com que o canal crescesse muito. Muitos de vocês chegaram aqui através dos meus vídeos de The Society, e eu sou eternamente grata por vocês terem curtido tanto o meu trabalho, e terem ficado, e pelo meu canal ter crescido tanto. É, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o vídeo mais visto no meu canal, né, o meu primeiro review de The Society. E, assim, corta meu coração que isso tenha acontecido. Ainda mais uma série que já tinha sido confirmada sua renovação, mas, infelizmente, a Netflix anunciou, nessa sexta-feira, em exclusividade ao portal Deadline, que The Society foi cancelada da sua segunda temporada. Anunciaram também o cancelamento de I'm Not Okay With This. Eu já tinha ouvido falar que talvez ia ser cancelada, algumas pessoas estavam falando que ela tinha sido pega aí por baixo dos panos aí pra uma segunda temporada, mas I'm Not Okay With This também não foi renovada, mas o foco desse vídeo aqui é The Society. Também fiquei triste com a não renovação de I'm Not Okay With This, que é uma série que eu gostei muito, mas, enfim, né, não tinha nada confirmado de I'm Not Okay With This, mas The Society tinha, então por que cancelaram? A coisa é que, assim, é... a série era pra ter sido gravada já, sabe? Eles iam começar a gravar em março desse ano, ela foi renovada na metade do ano passado, tipo, quase um ano atrás ela foi renovada, ou um ano atrás, mais ou menos, e era pra ela ter sido gravada já, só que, por causa da pandemia, tiveram que adiar as gravações, e chegou num ponto que não ia também ter como entregar mais a série esse ano, né, porque toda série tem toda uma parte de pós e tudo mais, e séries como The Society tem muita gravação, porque tem muito elenco e tudo mais, então o período de gravação de The Society é muito extenso. E a coisa é que The Society tem um elenco muito grande, a gente sabe que tem jovens, assim, que tem diversos outros papéis, outros trabalhos e tudo mais, e tava sendo cada vez mais difícil conseguir organizar a agenda de todos esses atores pra eles fazerem parte da série, né, porque The Society também é uma série que não tem como trocar o ator no meio, porque o contexto da história não permite isso, né, são aqueles adolescentes que estão dentro daquela cidade, e é isso, não tem como entrar gente nova ou sair gente do nada sem nenhuma explicação. E por causa das questões da pandemia, os custos também estavam crescendo cada vez mais, e também não só custos de produção, como custos dos próprios atores, porque quanto mais o tempo passa, dependendo de cada ator, vai crescendo o seu valor de mercado, né. O ator pode até entrar num consenso com a Netflix e falar, não, eu posso cobrar menos e tudo mais, só que direito de imagem, essas coisas, é o valor mais elevado. Então, por exemplo, a Katherine Newton é uma atriz que tá crescendo muito, né, cada vez mais ela trabalha em coisas diferentes, tá cada vez mais em evidência, então, assim, fica cada vez mais difícil arcar com os custos de produção por causa do Covid e também por causa dos atores em si, sabe, dificuldade com as agendas e tudo mais. Então a Netflix tomou a decisão de cancelar permanentemente a série. Não é a primeira vez que acontece de uma série ser pega pra uma segunda ou terceira temporada e daí ser cancelada depois, e infelizmente aconteceu isso com The Society, né, a Netflix voltou atrás na sua renovação, e agora vocês devem estar se perguntando, nossa, mas tem como salvar? Tem como salvar? Então, gente, muita série que é cancelada é pega por outra emissora ou outra produtora em seguida, como, por exemplo, uma série muito famosa, Brooklyn Nine-Nine, que foi cancelada na sua quinta temporada pela Fox, e depois ela foi pega pela NBC. Inclusive, foi no dia seguinte que isso aconteceu. Assim, se houver uma comoção pública muito, muito, muito forte, quem sabe exista alguma chance aí de alguma outra produtora pegar a série. Só que a gente teve uma comoção pública muito, muito, muito forte com a Anthony e até agora nada. Então, assim, tudo bem que a Anthony tem toda uma questão contratual da CBC com a Netflix, toda uma confusão e tudo mais, e a gente não sabe bem como que é a questão contratual de The Society, se existe a chance de alguma outra emissora ou produtora pegar a série. Mas, principalmente agora em um momento de pandemia, com tudo isso, assim, que está acontecendo, provavelmente outras séries serão canceladas, que a gente ainda não sabe, né, a gente ainda não tem notícia, mas provavelmente vai acontecer. Eu acho difícil que peguem The Society. Acho que, assim, a gente pode até tentar, pode fazer campanha e tudo mais, mas, gente, a campanha de Anthony foi muito, muito, muito forte. Então, assim, a gente não tem muita noção de como está a questão de contrato, de direitos e tudo mais com relação à The Society, se pode rolar, se pode não rolar. Já aconteceu muito da Netflix pegar séries que foram canceladas por emissoras e produtoras, né, própria La Cage de Papel, né, uma série que foi produzida para ser uma temporada só, né, que se tornou duas partes da Netflix, daí a Netflix quis produzir mais uma parte, né, no caso mais três partes, mais uma temporada. E, enfim, a gente sabe que The Society é uma série que é gravada lá nos Estados Unidos, eles ainda estão, assim, com a pandemia lá no teto, assim, tá muito difícil as coisas lá. As séries que a gente está vendo serem gravadas são séries gravadas na Europa, né, eles começaram a gravar La Cage de Papel, porque na Espanha, eles começaram a gravar Sex Education, que é no Reino Unido, enfim, as séries americanas estão em stand-by. Enfim, a gente vai saber de outras séries que foram canceladas, infelizmente The Society foi uma delas. Se vocês quiserem fazer uma campanha na internet, vou ser super a favor, mas eu, sendo bem sincera, acho bem difícil que essa série seja pega por alguma outra emissora, produtora, enfim. E é isso, esse foi um vídeo pra dar uma notícia triste pra vocês. Queria agradecer a todo mundo que chegou aqui no canal através de The Society e agradecer a todo mundo que ficou, né, depois de The Society, gostou do meu trabalho. E também a gente teve aí o cancelamento de I'm Not Okay With This. Fiquei triste porque essa é uma série que eu gostei muito, vocês sabem que The End of the Fucking World é uma das minhas séries favoritas, de fato, né, que é dos mesmos produtores, mas, infelizmente, nem tudo é como a gente quer, né. Sei que vocês estão esperando o vídeo de biohackers, vai sair amanhã aqui no canal, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima.